Olá, gente! Eu sou a Adriane e eu já disse pra vocês que esse mês vai ter vídeo todo dia aqui no canal. Então não deixa de se inscrever pra acompanhar todo o conteúdo que eu tô preparando pra vocês. Hoje eu resolvi postar uma tag muito fofa aqui pra apresentar o meu lindo Spock pra vocês. Vamos conferir? O Spock já apareceu algumas vezes, então essa tag é pra vocês conhecerem mais essa botinha fofa aqui. E é isso, vamos lá! Eu tô com umas perguntinhas, então vou colar aqui e vou ler pra vocês. Qual o nome do seu animal de estimação? Bom, o nome do meu animal de estimação é Spock, inspirado no personagem do Star Trek, o Spock, né? Vida longa e próspera, né, Spock? Qual a espécie e a raça dele? Um cachorrinho, ele usa ápice, machinho, muito fofo. Qual a idade? Ele não tem nem um ano ainda, ele vai completar um ano em setembro agora, mês que vem. É... ele é muito bebezinho ainda, né, gente? É um... é um neném, né, Spock? Como você o adquiriu? O Spock, eu o conheci através de uma amiga, de um amigo meu do trabalho. Aí a gente trocou contatos, eu fui lá na casa dela e conversei com a minha mãe. E como ela tinha muitos cachorrinhos pra cuidar, ela estava doando os filhotinhos de Lhasa pra pessoas que estariam dispostas a cuidar. E é claro, na hora que eu vi essa coisa fofa, foi amor à primeira vista. E aí ele veio morar comigo lá no apartamento. E aí só foi... só foi alegria. O que ele mais gosta de comer? Bom, o Spock, a alimentação dele é a ração. E ele gosta muito daqueles ossinhos de leite que é compridinho, com as barrinhas. Ele ama aquela barrinha. É... Opa... Quer ficar de costa agora pro vídeo. E às vezes quando eu tô cozinhando, eu dou um pedacinho de cenoura crua pra ele, que ele ama. E um pouquinho, às vezes, de pipoca, quando eu faço pra assistir filme, que ele fica no lado do sofá. E aí ele fica pedindo pipoquinha e eu só dou aquela parte branquinha da pipoca pra ele. Foi Spock. Há quanto tempo você tem o seu animal de estimação? É... o Spock eu não tenho nenhum ano. Eu peguei ele ano passado. É... no final do ano passado. É perto do Nepal ainda, eu lembro. E... É... É pouquinho tempo, gente. Ainda vai completar uma, porque eu tenho essa fofura comigo aqui. Ele não tá perando o que é. O que ele faz que é muito engraçado e fofo? Ai, gente... Acho que só por ele ser ele, ele já é uma coisa fofa, sabe? É... Uma coisa... Eu ensinei ele a dar patinha. Então eu faço, estralo o dedinho, ele senta e fica erguendo a patinha. Assim... Não é Spock. Eu vou... Spock. Você controla o Spock. Que Spock dele? Eu tô caminhando, Spock. Como é a sua relação com o seu animal de estimação? A gente é uma relação de muito amor, muito fofura, sabe? Muito... Aperto muito, abraço muito. Eu não consigo. Eu vejo ele... Olha, olha. Olha essa cara. Vejo ele. Já tô espremendo, já. Já tô espremendo. A situação engraçada que aconteceu entre vocês. A situação engraçada que aconteceu foi... Uma vez que eu tava assistindo filme com o meu namorado, aí o Spock pulou no meio pra assistir TV. Tava passando um filme lá. O começo a latir muito, latir muito, porque ele não tava gostando do filme mesmo, assim. Aí a gente mudou de canal e tava passando Simpsons e ele ficou quieto na hora, assim. Ele ficou super concentrado assistindo Simpsons. Eu falei, olha, olha só. O Spock gosta de Simpsons. Agora a última perguntinha aqui da tag. Alguns apelidos que você chama o seu animal de estimação? O Spock, eu sempre chamo ele muito de bolatinha, né? Por ser esse tapete gigante aqui de pelo. Eu fico chamando ele de bolatinha toda hora, assim. Né, Spock, né? Bolatinha fofa. Já me li muito de filho também, porque ele é meu filho, né, gente? Essa... 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 Essa criaturinha fofa. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa tag. Deixem aí nos comentários um pouquinho sobre o seu bichinho de estimação pra eu saber também. É... Se gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu joinha aqui e se inscrever no canal. Até mais, gente. Tchau, tchau.